Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Foi uma excelente semana, abençoado, muito produtivo. Muito bom, muito bom. Como é que você tá, Rafael? Como é que foi o final de semana, cara? Foi bom, graças a Deus, muito corrido. Semana de férias na Herói, você já imaginou como é, né? Ah, sim, férias da garotada. Férias da garotada. Eu vi lá, hoje eu entrei lá no Instagram, aí tava lá a propaganda dos heróis. Eu vi que todos os dias tá tendo herói, eu falei, ué, o que aconteceu? As férias. A gente faz isso uma vez na semana, pelo menos a gente deixa uma semana do herói. As pessoas que não conseguem ir durante o final de semana, por conta do movimento muito grande, eles vão durante a semana. Então é uma forma de também poder honrar eles também, né? Que vão lá, às vezes não quer ficar com tempo de espera na fila e tudo, então eles vão durante a semana que é mais tranquilo. Que show de bola, que show de bola. Só o pessoal que ficou curioso em casa, tá falando assim, heróis, heróis, bugue, tem herói? Tem gente que deve estar em casa pensando, o que que tá acontecendo, né? Você pode explicar rapidinho, Rafael, por gentileza? Posso, pessoal? Então, é uma hamburgueria temática, fica na Asa Sul, na CLS 307, da W3 Sul ali, descendo a comercial. Então é uma hamburgueria temática, que lá, cara, vocês vão ter uma melhor experiência da vida de vocês. Lá nós temos, os hambúrgueres nossos são temáticos, o exemplo do Homem-Aranha é verde, o do Hulk, desculpa, o Homem-Aranha é vermelho, o do Hulk é verde. Então nós temos toda uma infinidade de produtos lá, pra vocês terem uma experiência maravilhosa. Temos os heróis vivos também, que vão passar, os cosplays, né? Que a gente chama, vai passando nas mesas, conversando, interagindo com o público. Nosso ambiente lá é todo interativo. Então vocês vão estar vendo lá, os acessórios passando nas mesas, pra tirar foto, poder manusear, é bem legal. É muito legal. Pessoal, eu vou falar assim, é espetacular. Você que mora aqui em Brasília, você tem que ir, é imperdível. Quando eu estive lá, eu acho que encontrei com a Mulher Maravilha, Doutor Estranho, Homem-Aranha, e os meus meninos ficaram enlouquecidos. Tem o Hulk lá, pessoal, do tamanho original. Ele é gigantesco, assim. Tem 2,64 de altura. Olha só, pois é. Todo mundo faz fila pra poder tirar foto. É muito legal, muito divertido. Se você pedir um hambúrguer lá do Harry Potter, no ponto e o óculosinho, né, Rafael? Exatamente. Vem gravar no óculosinho com o raio dele. É muito bacana. Rafael, vamos que vamos, cara? Vamos embora. Hoje a gente vai por onde? O que você manda aqui? A gente vai aprender o que contigo, mano velho? Então, hoje eu queria falar num tema bem bacana, é importante pra muita gente, e conversar o que o empreendedorismo nos trouxe, além de muitas outras coisas positivas. Esse também, mas uma delas que é a qualidade de vida. Porque é muito importante levar a gente estar com a nossa cabeça, o nosso corpo, né, as nossas emoções em dia. Porque isso, pra gente tocar uma empresa, tocar até a nossa própria vida também, a gente precisa estar com tudo isso em dia. E a gente vê tanto hoje em dia, cara, as pessoas realmente se matando mesmo, no sentido literal da palavra, se matando de trabalhar. E eu aprendi uma frase muito engraçada há um tempo atrás, que fala que quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Opa! E realmente é verdade. Repete aí, por favor, Rafael, pra quem tá em casa, pra quem tá no carro, poder ouvir com calma isso daí. Como é que é? Eu aprendi que, assim, quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Porque realmente você tá muito focado em fazer aquele trabalho, trabalho, trabalho o tempo todo. E você, com essa gana de estar trabalhando o tempo todo, você não consegue ter uma mente aberta, você não consegue ver novas possibilidades, você não consegue enxergar novos horizontes, novos planos, ou até oportunidades mesmo que passam o tempo todo. Então, a frase pra mim, que eu venho aplicando muito nisso, e linkando com a qualidade de vida, é exatamente essa. Quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Então, por isso que a gente tem que prezar muito nossa qualidade de vida. E isso o empreendedorismo trouxe pra mim, trouxe pra Bruna, pra que a gente possa saber administrar melhor o nosso tempo, saber a gente colocar cada coisinha no seu lugar, sabe? Então, hoje, por exemplo, antes a gente trabalhava de plantão. Então, a Bruna trabalhava num plantão, eu trabalhava no outro. Por vezes... Como é que é isso do plantão? É, eu no plantão, né? Eu, quando tava ainda antes de empreender, a Bruna agora, antes também de empreender como enfermeira, então ficava nós dois. Eu num plantão diferente, ela num plantão diferente. Então, por vezes, a gente, cara, se encontrava numa semana duas vezes. Mas, num mês que era bom, que o nosso plantão casava direitinho, era muito bom. Porque aí, o dia que eu tava trabalhando, ela também tava. Vamos fazer uma conta aqui? Sim. Só te interromper um pouquinho, desculpa, Rafael. Vamos fazer uma conta aqui, olha só, o Rafael tá falando, tinha semana que a gente se encontrava duas vezes. Quando a gente pensa na semana, talvez nem possa, não é tão pouco assim, porque eram namorados. Mas se a gente fizer uma conta de mês, vamos lá, são quatro semanas e um mês. Duas vezes, duas vezes, quatro, são oito. O mês tem trinta dias. Você não se encontrava nem um terço do mês. Pois é. Nem um terço. Muito louco, né? Olha que loucura. Loucura. A gente começa a se satisfazer com muito pouco. Sim. Sim. E assim, Léo, a gente, você percebe que isso atinge diretamente o relacionamento, né? Então, porque aí o dia que a gente ia se encontrar, ela tava muito cansada, do plantão super puxado, eu também bem puxado do que eu tava, então queria dormir, ela também queria dormir. A gente não tinha realmente um tempo de qualidade. Se encontrava pouco, e quando se encontrava, faltava energia e disposição pra estar ali. Não tinha muito o que fazer de atividade e tudo, porque realmente tava bem cansado. E a gente pensava, né? Antes da gente começar a empreender, a gente pensava assim, vamos então passar num concurso pra melhorar a vida, um concurso melhor, ela ia entrar pra Secretaria de Saúde, melhor. E a gente pensava, caramba, a gente vai melhorar em quê? Porque vai melhorar, no salário, digamos assim, mas a qualidade de vida vai ser a mesma ou até pior. Então, o que que é melhorar? Isso não é melhorar pra gente. E foi um dos pontos que a gente foi, realmente, fomos levados a decidir isso, né? Foram várias coisas, a gente já bateu papo aqui e tudo, então esse foi um dos pontos. Foi a gente realmente querer uma qualidade de vida. E eu pensava muito nisso. Muito mesmo. Eu fico pensando no seguinte, porque eu imagino o conflito na cabeça das pessoas, né? Porque o cara fica aqui, não, eu tenho que trabalhar muito pra poder gerar. Como é que a cabeça da pessoa tá em casa, ou vindo, ou tá no carro, ou onde estiver, pensando? Como é que eu faço, então? Porque eu aprendi, por um lado, que se eu trabalhar mais, eu vou render mais. E se tá propondo que eu trabalhe um pouco menos, como é que eu vou trazer qualidade de vida se eu tenho uma demanda de trabalho muito grande? Quais ferramentas vocês estão aplicando, Rafael, pra poder conseguir hoje ter essa qualidade de vida, sabendo que você tem um negócio que funciona de segunda a segunda, vai até tarde da noite e ainda tem igreja, e ainda tem um casamento pra poder cuidar. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm uma filhinha? Não, eu tenho uma filha. A Esther, dois anos. Ainda tem a Esther. Então, assim, é tudo isso pra organizar. Haja agenda. Como é que faz, cara? Cara, Léo, é igual eu te falei, a gente investe hoje no sentido de formar uma equipe boa no trabalho, pra que a gente... Apesar disso, ainda a gente tá lá todo dia, praticamente, mas a gente investe numa equipe muito boa pra que a gente possa ter um tempo melhor de qualidade. Exemplo, a gente sabe também delegar funções, né, pras pessoas poderem fazer, porque a gente não dá conta de tudo. É a descentralização. Exatamente. Nossa energia, ela é limitada. Ela não é limitada. Então, a gente precisa delegar funções pra que as pessoas façam coisas que, poxa, possivelmente seria só nós a fazer, né. Então, por exemplo, na empresa, a parte de compras fica com a pessoa responsável, que ela faz, então eu só repasso esse pedido pra um fornecedor. Na parte, por exemplo, administrativa, aí já fica mais com a parte dos nossos sócios nessa questão de fechamento, de caixa, dessas coisas. Então, como a gente tem uma empresa que gira muito bem, a gente precisa... É quase que... É obrigatório que a gente descentralize isso, sabe? Porque senão não dá conta. Então, com isso, a gente começa a fazer o quê? A procurar outras ferramentas. Que a gente poder... Eu e a Bruna, por exemplo, nós fazemos futebol durante a manhã. Era coisa que jamais a gente conseguiria no cenário. A Bruna faz futebol. A Bruna faz futebol. E joga bem. De vez em quando ganha de você, ou é tua parceira sempre? É minha parceira. Então, a gente faz um futebol às 10 da manhã. Então, assim, num emprego comum, digamos assim, a gente não conseguiria isso. Então, são coisas que o empreender, ele não traz, né? Nos traz muito disso, da gente poder ter um tempo melhor com a família. A gente vai viajar, por exemplo, agora em agosto. É muito bom, sabe? Você não ter que precisar ficar, poxa, se programando durante muito tempo e falar, caramba, mas essa data não vou ver. Aí você tem que ver férias de emprego, tudo, sabe? Você poder se organizar da forma que você quer, o dia e tudo. E você consegue ir bem tranquilo. Isso eu acredito que a gente passa muito tempo junto hoje. a passo que antes a gente se via duas, três vezes por semana. Hoje a gente passa sete dias da semana juntos. Fora o dia-a-dia de casa, né? Fora o dia-a-dia. Vocês estão empreendendo e estão fazendo as coisas de vocês. Sim, exatamente. Então, a gente consegue ter um tempo de qualidade mesmo, sabe? A gente consegue. Está muito bom. É muito bom, cara. É muito bacana. Só aproveitando, só para te dar uma chicadinha aqui nesse papo, essa questão de qualidade de vida e você está falando, a gente faz futebol e a gente está junto e tudo mais. É muito comum quando o casal entra para esse novo momento do relacionamento que é sair do namoro e ir para o casamento, alguns se acomodarem. E cessar esse processo da conquista de estar mais junto e tudo mais. Afinal de contas, eu já vou ver em casa. Como é que vocês fazem para manter isso vivo? Porque eu costumo dizer assim, é um pouco brincando, mas eu acho que é muito sério, que o momento da conquista ela deve existir mais no casamento porque no namoro. Porque no namoro tem saudade, tem a distância, tem a novidade e o casamento tem a rotina. Então, talvez, te exija muito mais estar no processo constante de conquista dentro do casamento do que no namoro, porque exatamente você não cair na frieza do dia a dia da rotina. Como é que vocês fazem para manter esse nível de qualidade de vida no relacionamento de vocês e não cair na rotina, na mesmice e o relacionamento, de repente, não ficar frio? Eu acredito que assim, o que a gente usa muito, muito mesmo, entre eu e ela, é a questão da linguagem do amor, sabe? Eu vejo que, por exemplo, a gente, a Bruna, eu gosto muito de estar elogiando ela. Então, isso é um ponto que eu percebo que esses elogios que eu faço com ela, isso me remete a, na verdade, deixa ela de uma forma muito mais amorosa, muito mais carinhosa. Eu, por exemplo, ela gosta muito de estar afirmando coisas ao meu respeito. Isso, para mim, é muito bacana também, entende? Então, é esse ponto que a gente vai se reconquistando todos os dias, né? Ou seja, a gente, é algo muito importante que a gente faz para não deixar cair naquela rotina ruim, naquela mesmice. Quando a gente tem algum atrito, quando a gente tem uma discordância em alguma coisa, a gente resolve sempre isso no mesmo dia, né? Por mais ruim ou difícil que seja, a gente senta, bate papo e a gente conversa. E é mais empreender junto, né? Que, por vezes, sai da parte da casa e vai para a empresa, então, na empresa a gente discorda de algumas coisas, assim. É natural e saudável, até, né? É muito natural, sim. Eu aprendi com o bispo JB que ele fala assim, cara, se você, no realçamento, você não briga, vocês não discutem, cara, é porque alguém está se anulando, né? Muito bom. Então, se vocês não discutem, não tem desavença, alguém está se anulando, com certeza. E realmente é isso, a gente, nem eu, nem ela se anula, não. Então, vez ou outra, a gente tem umas discussões a respeito de algumas coisas e o que a gente faz? Cara, a sua opinião é essa, a minha é essa, então, a gente vai tentar resolver da melhor forma. Se não deu realmente para chegar no consenso, você vai ceder ou eu vou ceder. E está tudo certo. Na próxima, a gente continua. Mas o importante é que a gente resolva, né? Porque se a gente pegar o problema da empresa e ficar levando para dentro da casa ou de casa, levar para dentro da empresa, cara, vai dar muito problema. Por isso que tem muita gente que fala, né? Cara, não pode misturar relacionamento com trabalho. Eu ouvi isso aí, cara, até de grandes nomes aí que o pessoal fala, olha, empreender, você tem o seu trabalho e sua esposa tem o seu. Porque não dá certo. Cara, dá certo sim. Dá certo sim. Até porque a gente tem a nossa base fundada diferente, né? Nossa alicerce é muito diferente. Então, a gente sabe onde a gente está firmado. Então, a gente consegue lidar com isso. Não é fácil, lógico que não é. A gente tem outro exemplo de casal de amigos, nós também, que são casados e sócios, empreendem juntos há 10 anos e estão aí, cara. Uma história, hein? Estão aí firme e forte. Muito bom. É excelente. Conhecemos outras pessoas também de casal que... Então, assim, acho que as pessoas elas têm isso, né? De pegar situações que não deram certo para elas e aplicar como se fosse regra para a vida de outras pessoas. Quando na verdade não é. Então, a gente é bem tranquilo em conciliar isso. Tempo de qualidade com o relacionamento e com os negócios. Muito bom. Fica aí, senhoras e senhores, uma excelente dica, um excelente conselho. Se você quiser empreender, pense. Um dos incentivos à tua qualidade de vida pode melhorar se você tiver sabedoria para conduzir todo esse processo. Rafael, para o pessoal poder se aproximar de você, conhecer você, a Bruna lá, a Heróis Burger, como é que eles fazem? Deixa eu chamar no meu Instagram, é rafaelvilela10x, ou então pode chamar lá para falar com alguns dos nossos administradores lá no Instagram, da Heróis, arroba Heróis Burger Brasília. Aí lembrando que o burger é burger, então arroba Heróis Burger Brasília. E o meu telefone também pessoal, se alguém quiser me chamar para bater um papo, alguma coisa, tomar um café, é 619-8245-3245. Repete aí, por favor, Rafael. É 619-8245-3245. Pode mandar Instagram, né? Pode mandar Instagram. Pode mandar WhatsApp. Pode, pode mandar. Pode mandar assim. Muito bom, senhoras e senhores. Ó, segunda-feira que vem, o Rafael abre o nosso programa às 11 horas da manhã, só que ele vai estar lá na outra rádio. Lembrando que a partir da semana que vem, a gente vai estar com o programa gravado aqui na Rádio Sara Brasil, mas ao vivo, na 101.3+, FM. A gente está de mudança de casa, com muita saudades daqui, mas a gente está indo para uma programação agora de duas horas. Então, a partir da segunda-feira que vem, ao vivo, é na mais FM, aqui em Brasília, 101.3, o Rafael vai estar lá com a gente, a gente te aguarda lá até semana que vem. Valeu, Rafael. Valeu, valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.